Leva aí, playboy, liga na missão Vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui Caralho Uuuuh, tá aqui o pariu Ele mete bala, taca bomba, enchaçalha ladrão Por onde o playboy passa o bloco tá pesadão Se ele é bom pular no miolo Se ele é bom pular no miolo É o seguinte, vira aqui, vira aqui Tão policia no futuro Mas, 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 mas o playboy falou Ei, se te vira na daia do porra QTP, deixa as caras cair Porque é o seguinte, adianta aqui, porra Ei, menor DL, é o bicho solto, meu pai Claro que é, porra Meu Deus, meu Deus, meu Deus Caralho 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 Uuuuh, tá aqui o pariu Ele mete bala, taca bomba, enchaçalha ladrão Por onde o playboy passa o bloco tá pesadão Se ele é bom pular no miolo Se ele é bom pular no miolo Porque é o seguinte, adianta que...